Não nos agrediu muito, a gente teve alguns contra-ataques, mas eu acho que a gente conseguiu neutralizar principalmente no meio campo. Acho que é importante ir no setor defensivo quando a gente tem um meio campo que ajuda a marcar também, um ataque também que recompõe bem, recompõe rápido. Então assim, mérito de todo mundo, não adianta achar que só o setor defensivo ali, as águas, os laterais, os voantes que tem que marcar, mas a marcação já começa com o setor de ataque, recompondo. Isso aí facilitou bastante. As bolas que chegavam para a gente, a maioria, sem muita dificuldade, não tirando os méritos do Luberdense, nem os nossos méritos também, principalmente do setor defensivo, mas assim, o Luberdense tocava muita bola. E assim, eu acho que nessa partida também, a gente criou bastante oportunidade de fazer os gols, como era uma estreia, depois que a gente fez o primeiro gol e a gente perdeu outros gols, a gente preferiu até mais ficar um pouco mais seguro ali com a bola mais na frente, então tocou pouco a bola no meio campo para, de repente, não perder e não ser contra-atacado, aquela ansiedade também de não errar, de não tomar gol. Mas assim, acho que vai evoluir bastante. Já é a quarta partida aí, tem que dar os méritos também para a rapaziada que vinha jogando, alguns não jogaram essa partida, mas foram três partidas antes de eu estrear sem tomar gols, então tem que dar os méritos para eles também. E isso é importante, não só o pessoal que entrou agora, mas sabe que se precisar da outra rapaziada que não jogou, o pessoal está pronto também para ajudar.